Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um dia em Paris. Ontem nós fizemos o nosso dever pela democracia e fomos votar. Também fomos para um show, vou mostrar aqui uns trechinhos do nosso dia para vocês. Mas o que importa é que hoje nós vamos no Louvre e depois vamos para o Montmartre, que é um espaço bem artístico e cultural aqui de Paris. Vamos lá. Tchau. Tchau. E a gente viu várias dicas de como entrar no Louvre. Recomendaram vir pela entrada no Carrossel. Você vê que tem passo acesso aqui pelo metrô 7. A fila é grande, mas anda rápido. Diferente do lado de cima, que tem fila gigantesca. Então, quando você vier para o Louvre, escolha bem a entrada que você vai entrar. E uma informação importante. Se você não for fazer a visita aquiada no museu, aqui, logo no guichê de informação, tem vários mapas para você pegar. A gente pegou aqui o inglês, mas tem vários idiomas. Tem italiano, espanhol, japonês. E aqui você vai poder seguir e saber as principais obras de arte que estão em cada andar. Então, a gente vai seguir isso aqui. E se você vier com mochila, aqui tem espaços para você colocar vários locos. Se você criar a senha, colocar isso para você ficar mais confortável no seu passeio dentro do Museu do Louvre. E aí E olha o detalhe do teto aqui dessa sala. A gente está na parte de exposição das pinturas francesas da época da Renascentista. Muito bonito mesmo. E ali está ela com a Mona Lisa. Aqui tem uma sábio onde está a Mona Lisa, tem uma fila bem organizada para você poder chegar um pouquinho mais perto dela. E vamos ver, né? Vamos tentar. Tchau. 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 E se você vinha pra esse bairro Sem ter comido nada antes Vai passar a tentação, viu? Porque olha só quantas vetrinhas bonitas tem aqui Muitas delícias E uma parada rápida para o almoço E eu pedi aqui uma quesadilha da casa de carne O Nicolos pediu o burrito Faz muito tempo que a gente não come comida mexicana Essa aqui para seguir a receita Fiel, viu? Já mandaram uns bolinhos Essa aqui sem pimenta E essa aqui já falaram que é muito picante E essa estátua aqui, que é o Atravessador de Muralhas É uma história bem interessante O autor do livro morava aqui no bairro de Montmartre E escreveu um personagem Que o protagonista tinha o poder De poder atravessar as paredes E que construíram aqui essa escultura em homenagem a ele Olá люди! Música Música Estamos na estação para voltar para casa Mas antes vamos provar esse macarão Da Lá do Rê, que disseram que é um dos melhores daqui de Paris Eu comprei um pacotinho por 4 macarons Deu 10 euros, o preço mais ou menos Desses grandes skates Peguei esse aqui de maracujá Que é o que eu gosto bastante dos outros Vamos ver esse aqui Hummm Uma característica que eu gosto bastante O macaron aqui tem essa casquinha bem crocante Mas a massa derrete na boca Está doce na medida certa, perfeito O macaron aqui tem essa casquinha bem crocante